Estamos na Rota 66, a parte original Aí, ó, ó os bares, tipo o Velho Oeste, meu irmão, aqui sim, chegamos A parte completamente está agora, agora sim, agora eu cheguei onde eu queria O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso? Se inscreva no canal. 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 E só tem isso aqui também. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Tô saindo de... O... Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.